Estamos aqui no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. O cascudo, o ladrão, ele entrou por aqui, ó. A gente pode até ver, o Carlos Martins vai mostrar pra vocês. Tem aqui a cerca elétrica, inclusive funcionando. Só que o cascudo passou aí entre o muro e a cerca, deve ter tomado um choquezinho. Esse pessoal que furta e que rouba tá acostumado com esse tipo de coisa, é cascudo, né? E aí deve ter aguentado o choque, desceu por aqui, pelo muro, teve acesso aos fundos da residência. E uma vez aqui, ele saiu procurando coisas, né? Pra poder furtar. Aqui pela casa, ele acabou ali acessando o corredor. Por aquela janelinha pequena ali, com espaço do banheiro, ele teve acesso à residência. Uma vez lá dentro, saiu procurando, procurou dinheiro. E aí, o pessoal aqui da casa trabalha também com semijóias e tal, tinha um pouco de mercadoria, tudo e tal. Nisso, ele deu um prejuízo pesado aí. Nesse tempo difícil, inclusive, todo mundo ralando, trabalhando, lutando, né? E aqui não é diferente. E esse ladrão, sem vergonha, veio aqui e furtou. E não é a primeira vez, não. Aqui no Parque das Nações, são muitas histórias. A vizinhança aqui, praticamente todo mundo tem uma história pra contar de ladrão que entrou na casa da pessoa. Aqui já é a terceira vez. Só aqui é a terceira vez. A moradora vai contar como é que foi tudo. Que dia que foi? Segunda-feira. Como é que foi? Que hora? O que vocês estavam fazendo? Nós estávamos na rua, no médico, por volta de 1h40. Ele entrou, ficou cerca de 10 minutos lá dentro. Aí, quando ele saiu, 10 minutos depois, chegamos também. Só que aí só vimos só o que já tinha levado, o que ele pôde levar. Ela não aparece, né? Até pra se resguardar, porque aqui, todo mundo aqui na região tá com uma história pra contar de ladrão entrando na casa, né? Sim, muitos. Ontem mesmo, porque a gente tava procurando, né? Esse rapaz. Ontem veio algumas pessoas falar sobre isso também, que tão quebrando o muro, tão levando as coisas pelo muro. E aqui também tem uma dificuldade, porque os lotes são baldios e alguns têm cerca e outros têm muro só nas laterais. Então, facilita bastante a entrada do indivíduo. Nessa casa aqui, ela tava contando, numa das vezes, se eu vier aqui, ladrão entrou aqui, inclusive eles quebraram um canto do muro. Olha só o que que bandido tá fazendo pra roubar, pra furtar também. Quebraram o canto do muro, deram esse prejuízo, acessaram a casa e fizeram o limpo. Então, é a terceira vez. Você registrou o boletim de ocorrência, chamou a polícia, como é que foi? Sim, sim. Todas as três vezes eu fiz isso. Inclusive, da primeira vez, ele veio pelo portão da frente, abriu o portão, levou os meus móveis, os móveis do vizinho, que estavam todos em caixa, que ele tinha dois dias, que tinha mudado, ainda não tinha dado tempo dele montar. Fez a fila? Fez, nas duas casas. Então, o pessoal tá preocupado, né? E é claro, com muito motivo, porque a situação tá feia aqui no Parque das Nações, em Aparecida de Goiânia. Só essa casa aqui foi furtada três vezes. Aqui na vizinhança, várias outras. E o pessoal não tá nem, não. O bandido, olha só, aqui ó, aqui tem câmera. O pessoal teve que investir em equipamento de segurança, tem seca, tem câmera de lá, que inclusive foi a que pegou o malandro. Só que eles não tão nem aí, não. Estão peitando a cerca elétrica, não estão nem aí para as câmeras e o pessoal deseja mais segurança aqui. Silvio? Branquinho, é igual aqueles membros da rede social. O brasileiro não tem um minuto de paz. E pelo amor de Deus, a pessoa passa dificuldade. Você vê que é uma família honesta, trabalhadora. Aí tem que fazer ali um arsenal de equipamentos de segurança, para ver se consegue inibir a ação de gente vagabunda e não tem jeito. Gente, esse ladrão já passou da fase de tomar juízo, tomar tipo, tomar jeito.